Olá, canal Jaqueline e Roberta! A temporada do Santos acabou, mas eu, como boa santista que sou, fiz várias comprinhas nesse mês de Black Friday em várias lojas de esporte diferentes, então eu vou mostrar aqui minhas comprinhas de looks do Santos, né, pra sempre estar bem vestida aqui pra vocês e também pra aumentar minha coleção. Pra quem não sabe, eu sou colecionadora de camisas no geral, então eu tenho não só do Santos como de outros times, não tenho dos rivais, mas tenho de vários outros times e nessa Black Friday fiquei atenta às promoções, cupons de descontos que tinham em todas as lojas e consegui aí comprar umas camisas bem legais e eu vou mostrar aqui pra vocês. Lembrando que eu tenho parceria com a loja Olden Sports, que vende camisa do Santos, da seleção, de todos os times, então quem quiser é só acessar o Instagram deles, mandar lá no direct o cupom JAQU10OFF, que você tem um super desconto, tá tendo Black Friday lá também, 20% OFF, mais meus 10% e também, que mais, frete grátis e sorteio de uma camisa do Brasil e de uma camisa do seu time. Só que eu também fui comprar em outras lojas, porque nem todos os modelos que eu queria tinha da minha numeração na Olden Sports. A Olden Sports tem mais produtos masculinos e femininos. Eu uso, em grande parte, juvenil, tá bom, galera? Então, por isso que eu vou começar a mostrar aqui minhas coisinhas. Primeira compra foi na Centauro. Eu peguei uma promoção, assim, muito boa na Centauro. Não tenho problema aqui em falar tudinho pra vocês. Peguei a camisa da África, né, dos 50 anos que o Santos parou a guerra. Não comprei no lançamento, porque, tipo assim, tava muito cara, mesmo sendo a juvenil. Gente, isso aqui é tamanho 12, tá? Juvenil. Fica super bonitinho em mim, fica como se fosse uma feminina normal. Não comprei quando saiu, porque eu sabia que depois ia ficar mais barato. Então, com cupons de desconto, com a minha... meu cashback, né, porque eu sou cliente da Nubank, saiu 152 reais essa camisa, tá? Oficial da Umbro, que nunca me notou a Umbro. Já notaram todo mundo que fala de Santos, menos eu. Mas é isso, Umbro, estou aqui, ó, comprando o produto de vocês e ajudando o Santos, é claro. Então, tamanho 12, custou 152 reais com cupom de desconto na Centauro, tá bom? Eu usei também o cashback da Nubank, isso aí. A segunda compra foi na queridíssima, queridíssima NetShoe. A camisa rosa, que também não é a feminina, tá bom, gente? É a 14 infantil, juvenil, é... digam como quiser, ó, é 14. A feminina, infelizmente, ainda estava com valor exorbitantíssimo, e a juvenil, tamanho 14, estava saindo 179 reais. E eu coloquei algum cupom de desconto, deve ter saído 170 reais. Então, essa camisa na NetShoe, tá? 170 reais, juvenil. Eu sou magrinha, gente, a 12 fica perfeita em mim, essa 14 aqui fica até larga, pra vocês terem noção. Não é a feminina, é a juvenil. Então, eu me sinto bem em poder usar as coisas até 12 juvenil, porque aí eu pago bem mais barato. E eu esperei, e realmente estava na promoção o dia que eu comprei. Se vai ficar mais barato ou mais caro, eu não sei. Mas o dia que eu peguei pra comprar na NetShoe, estava este valor, e também usei meu cashback da Numeric. A última comprinha que eu fiz, até guardei aqui todos os papéis, foi na Food Fanatics. Gente, eu adoro também a Food Fanatics. Essas três lojas que eu comprei, são lojas que eu amo e que eu compro com muita frequência. Na Food Fanatics, eu comprei essa regata, essa aqui é masculina, tá? Não tinha infantil, não tinha feminina. Eu comprei a tamanho P, essa é da Brasiline, que é licenciada, óbvio, é uma regata. E atrás também, ó, o detalhe. Eu amo roupa de basquete, e me lembrou muito uma regata de basquete, só que de Santos, futebol clube, né? Tem o Santos Mob Dix, né, que é o time de basquete, mas eu ainda não vi roupa deles pra comprar. Nenhuma. Então, essa daqui é da Brasiline, é uma masculina P, que eu vou usar muito. Outra coisinha que eu... Ah, gente, essa aqui, se eu não me engano, foi R$59, só que eu também usei cupom de desconto, então saiu mais barato. E comprei essa calça masculina, porque, gente, não fabricam calças femininas, não fabricam shorts, nada. Os shorts que eu tenho do Santos são de criança. Eu pego tamanho 12 ou 14 e serve em mim. Mas, assim, eu não acho nada feminino, assim, pra vestir embaixo, né? Então, eu comprei essa calça masculina P, da Brasiline também. Essa aqui, se eu não me engano, foi R$79 ou R$89, tá? E ficou bem, tá, gente? É claro que essa região aqui, ela é super larga, tipo, fica uma calça saruel, mas ela é extremamente confortável. Dentro, ela é aveludada e, por fora, é aquele tecido bem resistente, sabe? Gente, é muito bom o material dessa calça, eu não sei nem explicar. E tem aqui, bordado. Essa foi na Food Fanatics, essas duas últimas foi na Food Fanatics. Então, não é propaganda das lojas, dessas lojas. Eu tenho parceria com a Olden Sports. Foram promoções mesmo desse mês de Black Friday e que eu achei que compensava muito, muito, muito pra mim deixar minha coleção mais bonita, com vários looks diferentes. Então, só um videozinho de recebido pagos aqui pra vocês. Se você gostou, deixa seu like.